Um acidente de trânsito terminou em briga em Governador Valadares. É, 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 olha lá, olha lá. Imagens gravadas por pedestre mostram o momento em que o homem sobe no capô de um carro e usa um bastão de madeira para amassar o teto e danificar o parabrisa do veículo. Gente do céu. É a fúria, gente. É a fúria. Eu não sei o que está acontecendo com o ser humano, não. É a fúria, é a fúria que o Senhor nos guarde. Tem um filme assim, sabia? Um dia de fúria. Misericórdia. De acordo com a polícia militar, o homem que aparece no vídeo é um dos motoristas envolvidos no acidente. Ele dirigiu o carro que bateu na traseira do veículo preto que aparece aí, ó. Ainda segundo a polícia militar, antes de destruir o veículo, o homem discutiu e agrediu o outro motorista com socos e pontapés. Em seguida, ele fugiu do local e ainda não foi localizado. Além do prejuízo material, o motorista do carro preto, um homem de 58 anos, teve ferimentos leves na cabeça e na canela, né? Mas dispensou atendimento médico, né? Na confusão. Ele também teve o celular perdido. Deixa essa imagem aí, diretor. Deixa essa imagem aí. Você de casa, eu quero ficar só com o som da trilha do GA aí e quero ficar em silêncio, né? O diretor vai deixar essa imagem em loop, repetindo aí, pra você de casa, que tá com um prato de comida na mão aí. Você começar a refletir. Deixa essa imagem aí, diretor. Você começar a refletir sobre a fúria, o tempo de fúria que o ser humano tá passando. Acontece um acidente. Acidente pode acontecer, né? O nome é acidente por isso. Ninguém sai de casa. Olha, eu vou ali comprar um frango assado e depois vou provocar um acidente. Ninguém fala isso. Olha, eu vou ali na faculdade, quando eu voltar, eu vou tombar a moto. Ninguém fala isso. Gente, essa imagem é de domingo, diretor? O dia que todo mundo vai pra igreja? É? Confirmam pra mim. Se essa imagem é de domingo mais conhecido como ontem. Eu conheço esse lugar aí, onde tá acontecendo essa confusão aí. Não, se for domingo é dia do povo pra igreja, né? É. E se for sábado? Aí, quinta-feira é dia de TBT, dia de lembrança. É, não interessa o dia, né, apresentador? Essa imagem foi divulgada depois, né? É um dia de fúria. Rapaz, o que que tá acontecendo com o ser humano? Será que eles vinham discutindo antes, diretor? Será que eles já vinham discutindo ali no trajeto? Ah, não sei o quê. Você me fechou. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Ah, pá, bateu aí. É, eu tô aqui deixando o ser de casa, vendo essa imagem aí. Não é pra te enjoar, não. É pra você pensar se tá valendo a pena viver mesmo, viu? Olha. É muita fúria. Ah, eu não aguento, não. Tá bom? Obrigado.